Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou fazer um tutorial, eu vou ensinar a fazer algumas folhagens em aquarela, eu vou usar a aquarela da Pentel. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Para iniciar o vídeo eu vou falar sobre alguns materiais que você precisa ter em casa para você começar na aquarela, que seria a aquarela, esse estojinho aqui da Pentel, eu paguei R$ 22,50 na época e ele vem com 8 cores, esse estojinho é em bisnaga, a aquarela você pode encontrar ou em líquido ou em pastilhas, mas essa daqui ela é em bisnaguinha. É uma linha da Pentel que é bem legal, é bem interessante, eu gosto bastante desse material da Pentel, é uma linha escolar, mas eu indico super para quem está iniciando na aquarela e você não vai ter tanta dificuldade assim para encontrar, você encontra nessas papelarias de bairro e tudo mais, então essa aquarela aqui ela é bem interessante para quem está iniciando. E no mercado já tem outras opções de cores, esse estojinho aqui é com 8 cores apenas, faz muito tempo que eu tenho esse estojinho aqui, mas você encontra outros estojinhos que tem mais cores, 24 cores e tudo mais. E para aquarela você vai precisar de um recipiente para você colocar a tinta, né, colocar a tinta dessa bisnaguinha. Eu tenho esse pratinho de porcelana com essas tintas, que foi as mesmas tintas que eu utilizei para fazer aquele meu desenho do pavão, que eu falei também sobre essa aquarela da Pentel, se você ainda não assistiu eu vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhadinha depois. E essas são exatamente as cores que eu preciso para fazer as folhagens, esse tom de verde, esse amarelo que eu tornei um verdinho mais claro, esse azul, esse tom de preto, marrom e o branco, então eu vou usar esse pratinho. Se você não tem um pratinho, você pode usar outro recipiente que você possa ter aí em casa, ou mesmo um godê que é bem legal. O godê chega até R$2, tem uns godês bem baratinho nessas papelarias e você consegue encontrar também. E para aquarela você precisa de um papel que tenha uma gramatura alta, que tenha uma espessura mais grossinha. Esse papel é uma linha bem conta, é da Canção, eu paguei R$30,00 no Armarinhos Fernando. Ele vem com 12 folhas e ele vem com esse serrilhado de um lado e do outro lado é um lado liso. Então, geralmente eu utilizo os dois lados do papel, eu tento aproveitar ao máximo. É uma linha mais em conta e eu acho que compensa bastante. E eu vou usar um copinho de água e um pedacinho de papel. Ou você pode usar uma toalhinha também para poder secar o pincel. E o pincel que você precisa ter, eu indico esse pincel que tem essa seda macia e que seja mais fininho para exatamente poder fazer esse tipo de desenho que eu vou ensinar hoje para vocês. Vai facilitar muito o trabalho. Esse pincel ele não tem nenhum nome ao redor dele, eu não lembro se tinha algum nome na época que eu comprei. Mas eu paguei R$8,00 numa papelaria. É só exatamente isso, vocês terem esse cuidado para comprar um pincel. E é esse o material que eu vou utilizar para fazer esse desenho. Esse pincel verdinho, ele é da Keramik. Se eu não me engano, ele é o número 8 ou 10, eu não lembro muito bem. Está bem velhinho esse pincel, já tem bastante tempo. É um dos primeiros pincéis que eu comprei para iniciar na aquarela e eu tenho ele até hoje. E eu vou iniciar o desenho utilizando esse pincel da Keramik. Eu vou pegar um pouco dessa tinta amarelinha com verde, um pouco do azul também. E sempre iniciando pegando um pouco da água e diluindo. Porque essa tinta ela está bem seca no pratinho, faz muito tempo que eu não uso. Então a gente precisa molhando, colocando um pouco de água para ir amolecendo a tinta e tornando esse liquidozinho. Então agora eu vou iniciar a fazer uma folhinha. A folhinha, se você pegar a imagem dela, ela tem esse formato que ela começa um pouquinho fina embaixo e ela vai aumentando. E vai fazendo esse contornozinho e até afinar na ponta, né? Então eu peguei um pouquinho de água, diluí a tinta. E você sempre tem que tomar cuidado para você não pegar muita água. Se você ver que está com muita água, o papel está carregado de muita água, você pode pegar o pedacinho do papel e bem delicadamente você passar no papel para secar, porque funciona. E a folha, ela é exatamente isso, esse movimento. E você começa a pressionar o pincel no papel e vai soltando levemente até chegar no fim. O bom de ter esse pincel que tem essa seda delicada é que você consegue fazer com mais facilidade esse detalhe, esse contorno mais fininho na pontinha da folha. E eu vou fazer o caule. O caule é exatamente um traço, uma linhazinha. E eu vou fazer um contorno para unir com a folha. E agora eu vou acrescentar outro caulezinho embaixo. Vou pegar mais um pouco de tinta. E vou pressionar levemente e vou soltando aos poucos até o fim, deixando um contorno mais fino. Vou pegar mais um pouco de tinta. E essa aquarela da Pentel, ela dilui bem e ela fica um efeito legal no papel. Por mais que seja um maninho escolar, é um material que eu indico para quem está iniciando, né? Porque dá para você trabalhar bem com essa aquarela. Então agora eu vou fazer a próxima folhagem. Eu vou pegar esse tom aqui de verde, um verde mais escuro. Vou fazer o caule delicadamente com esse pincel mais fininho que eu mostrei para vocês. E vou fazer esse movimento arredondado, iniciando com uma pressão e vou deixando mais delicado para o final. E puxo e fica esse tracinho mais fininho. E aí eu vou acrescentando mais caule e vou colocando as folhas, preenchendo com as folhas em cada caule. É interessante você observar a anatomia das folhas, das folhagens e observar o formato que elas têm. Que é exatamente esse, né? Que a folha, ela se inicia fina, vai aumentando, vai ficando meio arredondado no meio. E no fim ela vai ficando uma forma mais delicada e vai afinando, né? Então é interessante você observar a anatomia das flores, folhagens e tudo mais para você fazer o desenho. É bem interessante você fazer esse estudo. É bem assim, um desenho de observação. E aí eu vou fazendo um pequeno caule e vou pressionando o pincel levemente e vou puxando até no fim ficar um traço mais fininho, delicado. E faço da outra ponta o mesmo movimento até fechar a folhinha e ficar esse traço fininho no fim dela. Sempre pegando um pouquinho de água e tinta e colocando aos poucos. Agora eu vou fazer outra folha, outra folhagem. E tudo inicia assim. Você faz um caule bem delicado, um traço bem delicado com pincel. Isso é bem interessante para você começar a fazer o exercício, né? Você fazer vários traços e treinando o traço, esse movimento com a aquarela. E aí você vai acrescentando outros caulezinhos ao redor dessa linha e vai acrescentando as folhas aos poucos. Essa folhagem, as folhinhas eu vou fazer com esse formato mais arredondado. E eu vou utilizar mais esse tom amarelo para fazer essa folhagem. E você pode ir misturando as cores, pegando um pouco do amarelo e misturando com o verde, o verde com o azul. E vai fazendo cada folha. E se você ver que o seu pincel já está sem tinta, você vai molhando, pegando aos poucos e fazendo o desenho. É uma questão que você vai pegando com o tempo, né? De tipo, ah, eu preciso de mais água, preciso de mais tinta. É uma coisa que com o tempo você vai tendo mais essa noção. Por isso é muito legal você iniciar fazendo esses desenhos mais soltos, mais leves, simples, sem pressão. É uma coisa que você vai fazer com o tempo. É uma coisa que você vai fazer com o tempo. E agora eu vou fazer uma folha, aquela folhazinha bem famosa, costela de adão. Eu peguei uma referência do Pinterest. O Pinterest é maravilhoso para você pegar referência, para você pesquisar e ter ideias, né? Se você está sem ideia sobre o que desenhar. É interessante você ter uma conta no Pinterest. Fazer o cadastro lá e sempre pegar referência, fazer pastinhas, né? Separando as ideias. Então, ajuda bastante na hora de você criar. Eu peguei essa referência no Pinterest de uma folha. Ou no Google mesmo, você escreve lá, folha, costela de adão. E aí aparecem as referências, as fotografias de flores. E essa daqui foi uma fotografia, né? Com essa folha aqui da costela de adão que eu peguei. E eu estou fazendo bem um desenho de observação mesmo. Eu estou olhando para a imagem e estou iniciando. Eu comecei a iniciar o desenho por baixo mesmo. E eu vou fazendo parte a parte até completar a folha. E para esse desenho eu estou usando o tom mais de preto, um verde. Eu estou usando mais essas cores. E vou pegando um pouco de água aos poucos para ir acrescentando. Eu gosto bastante desse pincel. Ele tem essa pontinha fina, essa seda macia. E isso é muito importante na hora de você comprar um pincel. Ser desse estilo para que não dê problema e tudo mais. Às vezes você vai comprar um pincel. E às vezes é um pincel muito baratinho. E você está pintando ali. E às vezes solta os pelinhos, os cabelinhos do pincel. Fica no desenho, gruda no desenho. Então eu acho que compensa você comprar, adquirir um pincel de qualidade. E você está pintando ali. E para essa folha, essa folhagem maior aqui, eu vou fazer esse estilo. Eu vou fazer um traço bem no meio da folha. E vou acrescentando outras linhas em cada lado. Em cada lado dessa folha. Bem delicadamente mesmo. Eu vou puxando os traços. Fazendo essas linhasinhas. Mas antes disso, para eu colocar esse detalhe. Fazer uma segunda camada no desenho. Eu preciso esperar o desenho secar completamente. Quando ele estiver seco. Aí eu começo a colocar mais detalhes no desenho. Posso colocar outra camada de cor por cima. Por isso que é importante você ter um papel com uma gramatura alta. Para que ele não enrugue. E você não perca o seu desenho. 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 Aí essa folha eu vou deixar esse traço no meio. Esse branco que é do próprio papel. Vou fazer esse estilo. E esse aqui é outro modo que você pode fazer também de folhagem. Você já fazer as marcações que você quer colocar as folhas. E aí você coloca as folhas no fim. Eu fiz o contorno. Já fiz as marcações dos dois lados. Que eu quero acrescentar as folhas. E essa daqui eu vou fazer com a cor azul. As folhagens eu vou utilizar esse azul. E aí aquele movimento. Bem delicado. Você faz um lado. E faz o outro. E finaliza com um tracinho mais fininho no fim. Música... Música... Sempre tem que esperar secar o desenho para você poder fazer outra camada e para você conseguir fazer detalhes e tudo mais. É importante você esperar secar, senão você acaba estragando o desenho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz algumas folhagens aqui. Eu utilizo muito em estampa. Eu sou designer de estampas, então eu utilizo bastante esses elementos, essas folhagens, flores. É o meu estilo de desenho preferido, então eu espero que vocês tenham conseguido entender alguma coisa desse vídeo, aprendido. Eu espero ter ajudado vocês. E é isso, pessoal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like e até o próximo vídeo. Obrigada, tchau. 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 Tchau.